Alô você, alô galera, bom bato no canal do Pesanista, não deixe se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Estamos aqui hoje com a Tribit e a Xtreme 3. Qual a caixa melhor aí? Por que que eu tô fazendo essa comparação? Porque são duas caixas baseadas no mesmo valor. Aqui na loja eu vendo por R$1.700 da Xtreme 3, tá? E a Tribit aqui por R$2.200, R$2.100, né? Nessa parte de preço. E você consegue comprar essa caixa aqui por R$1.800, R$1.600, por isso que eu tô fazendo esse comparativo aqui incrível. Vou começar pela Xtreme 3 aqui. A Xtreme 3 é 60W RMS, tá? A prova d'água essa caixa, tem teste no canal aí, vídeo de teste na água essa caixa, tá? Com autonomia de bateria de 15 horas, no cronômetro ela durou 5 horas e alguns minutos. Então a bateria da Xtreme 3 tá aprovada. Uma caixa que é a prova d'água realmente testada e aprovada. Com design bacana também. Aqui temos o botão pausar, mais Bluetooth, power, menos. E aqui você consegue variar com outras caixas, como Flip 5, Flip 6, tá? Charge 5, Bullbox 3. Então você consegue conectar pelo aplicativo também, que é um aplicativo portável JBL aí, pra você conectar várias caixas JBL, tá bom? Aqui temos pra conectar uma alça também, tá galera? Pra você transportar a caixa. Aqui atrás temos também, uma entrada USB, uma tipo C e uma auxiliar. Lembrando você aí, que tem uma JBL, sempre é muito importante quando você for molhar a sua caixa, você lacrar isso aqui bem. Sempre conferir, e se tiver aberto, pode entrar água e danificar a sua caixa, que a garantia não cobre, tá? Se tiver que entrar água por aqui, tá bom? Então, vamos testar a Xtreme 3 aqui agora. Qualidade, muito boa mesmo a Xtreme 3, tá? Uma caixa super bacana também. O bacana dessa caixa, galera, porque ela é um porte menor, pra transportar aí com a alcinha, facilita demais. E dá pra você botar dentro da caixinha dela ali, e levar ela pra qualquer lugar, qualquer ambiente aí, que é muito legal. Então, vamos lá testar a Tript, que é uma caixa que chegou nova aqui no canal, né? A gente fez vários testes já, já fez teste econômico com essa caixa. Ela durou aí 5 horas e algum minuto, tá? A autonomia de bateria dela são 30 horas, 90 watts e RMS. A prova d'água também tem a diferença aqui da iluminação, que eu acho interessante numa caixa também. A iluminação aqui, um monte de cor também, muito top. Dentro dos altos-falantes também, galera, tem a iluminação também, tá? Aqui dentro tem a iluminação também, eu já vou testar pra vocês aqui. Vamos lá. Power, Bluetooth, menos, pausar, mais. Aqui você muda as cores aqui, mexe na iluminação. Tem o aplicativo dela que você consegue configurar também, né? Pra mexer na iluminação da caixa. Aqui temos a potência de grave, pra aumentar o grave, tá? E aqui atrás temos o cabo de força, tipo A, entrada do tipo C e o auxiliar. Essa borracha também aqui, galera, muito resistente também pra não entrar água na caixa. Vamos fazer o teste de resistência de água dessa caixa que ainda vai sair no canal. É muito importante pra você aí que quer comprar uma caixa dessa. Então agora o mais importante, vamos testar o som da Tribity. Que é incrível a caixa. Muito interessante. Tchau, 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 tchau. É uma pancada essa caixa, hein, galera? Gosto muito dela, gostei demais dessa marca e gostei também da qualidade do som da caixa, pra pano e meio da bateria. Então, galera, por que eu fiz o comparativo? Porque o mesmo preço, como eu iniciei o vídeo falando, o mesmo preço, você consegue ter mais qualidade no som. A qualidade do som é melhor do que a Xtreme. Lógico também que o porte da caixa é maior, mas o preço é a mesma coisa praticamente. Então por isso que eu sempre falo pra vocês aqui, na hora de comprar sua caixa, sempre pesquisa. Porque às vezes você tá comprando a Xtreme 3, mas você consegue comprar uma Tribity aqui, com mais qualidade pelo mesmo valor. Então é sempre bom você pesquisar sobre isso, tá? Porque se fosse ruim, galera, eu tinha batido o martelo aqui e falado que não era boa, tá? Mas eu já fiz os testes aqui da caixa. E é uma caixa bacana demais. Qualidade boa. Autonomia da bateria também muito boa. 5 horas e alguns minutos. Então eu vou de Tribity. Sua opinião aí, Zé? Tribity, né? Bom demais, né, cara? Caixinha incrível. Então o vídeo fica por aí, galera. Já testamos aqui pra vocês. Não é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Então vem que especialista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho